Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! E no vídeo de hoje eu farei um unboxing surreal da nova edição do livro Árvore e Folha. Chegou aqui em Bolsão uma caixa diretamente da HarperCollins Brasil com a nova edição de Árvore e Folha para a loja do Bolseiro e para quem comprou na pré-venda. Fora toda a parte de acabamento de luxo e nova tradução, essa nova edição contém duas partes a mais que a edição antiga. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. Já peço também que você deixe o seu gostei que isso me ajuda bastante. Então sem mais demora, vamos ao unboxing! Então vamos começar aqui galera, eu acho que tá fácil, só cortar aqui dos lados, vamos lá, vamos lá, do outro lado aqui, passinho, olha só, estão preparados? Uau! Vamos pegar um aqui, aqui, ah, eles vieram em cinco, grupos de cinco aqui, vou tirar a caixa aqui para não atrapalhar mais, a gente abre esse daqui, vamos lá, vou abrir aqui, sem danificar né, acho que tá fácil também, pegar um, os outros vou deixar aqui, do lado por enquanto, bonitinho, pra vocês verem, olha só galera, que top, ficou muito lindo, E aí, ó, mostrações aí, ó, do próprio Tolkien, vamos abri-lo, uau! Que lindo, hein? Essa guarda, olha só, tradução do meu amigo aí, Reinaldo José Lopes, mais uma para a conta aí, hein, Reinaldo? Sumário aí, dá uma folheada aqui para vocês, aí, aí, ó, mitopéia, folha de cisco, aqui, finaliza com a mesma guarda, muito lindo mesmo, então de parabéns aí, ficou muito top, vamos conferir mais alguns detalhes de perto, ó, e aí,, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse livro ficou realmente surreal, segue o mesmo padrão dos livros que vêm sendo lançados e ficam todos lindos e bem organizados no livreiro. Ele está disponível em estoque na loja do Bolseiro, o link está na descrição e eu gostaria de agradecer a todos que compraram na pré-venda. Conseguiremos entregar pelo menos duas semanas antes da data prevista de lançamento na loja do Bolseiro. Em breve, gravarei a resenha dessa nova edição com mais detalhes e curiosidades. Aproveitando, eu gostaria de mostrar essa linda camiseta aqui que eu ganhei da Toca SP em Miladres, da Toca aqui de São Paulo. Eu recebi pelo Webert ali na CCXP19, está registrado aqui no canal. Depois vocês conferem lá o vídeo da minha experiência nesse evento. Falando em Toca, não deixem de assistir a live que eu fiz com o Eric Carvalho da Toca RJ. Conversamos sobre os grupos de Tolkien aqui no Brasil, como funcionam as tocas e respondemos a várias perguntas dos inscritos. Os links desses vídeos estão na descrição e no final do vídeo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Isso me ajuda muito na divulgação. Deixem nos comentários os livros que vocês já possuem dessas novas edições. Visitem a loja do Bolseiro e aproveitem que estamos com frete grátis para todo o Brasil. Aproveitem também para comprar Árvore e Folha, que está disponível em estoque. Também temos os Filhos de Rurim, um lançamento antes desse. Curta a página do Bolseiro e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. Eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.